A sessão também foi marcada pela leitura da mensagem do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que enviou o secretário municipal de governo, Fernando Ferraz, para se dirigir ao Legislativo com uma saudação respeitosa, destacando a independência dos poderes, mas com a solicitação de colaboração mútua, a fim de beneficiar os caxienses, com a parceria entre o Legislativo e o Executivo, principalmente em um tempo de enfrentamento ao novo coronavírus. ...seu posicionamento em relação à independência do poder legislativo. Nessa linha, a independência mútua entre os poderes deve ser observada como princípios fundamentais para...